Cante com Ani e Ben Gira, gira Pela cidade, cidade O esqueleto vai pra cima e pra baixo Estralando os ossos pra todo lado O esqueleto vai pra cima e pra baixo Pela cidade Cidade O zumbi faz wiggle, wiggle, wiggle Wobble, wobble, wobble Jigo, jigo, jigo O zumbi faz wiggle, wiggle, wiggle Pela cidade Cidade A dona múmia dança, dança, dança Bate palmas, dança, dança, dança A dona múmia dança, dança, dança Pela cidade A roda do ônibus gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Drive, drive, drive your bus Drive around the town Bumping up and bumping down Drive around the town Sail, sail, sail your boat Sail it through the seas Merrily, 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 merrily Life is but a dream Drive, drive, drive your car Drive it around the town Vroom, vroom, zoom, zoom Drive it around the town Fly, fly, fly your plane Through the clouds and rain If you land on the ground Fly up high again Ter dean of people Sele rao Show you Tint сл DevOps Montenius Mampluh Antonov Geek S огрcio Recovery Tint fun Tur tv Tint fun Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Parece uma delícia Aqui está, aqui está É pra você, espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço e acabe com a fome Que sanduíche bom Eu realmente amei Obrigada pelo sanduíche Eu também Adorei Eu amo vegetais Eu amo vegetais Eles são tão saudáveis E tão saudável Cotnip, top, shredder, great Put them in my dinner plate Slurp, slurp, yummy Yummy in my tummy Eu amo broccoli Eu amo broccoli In my stew It's good for you Eat it up, it'll make you strong Keeps you going all day long Slurp, slurp, yummy Yummy in my tummy I love spinach I love spinach They're good for my eyes They make me smart and wise Grate them up and make a bake You can have them in your cake Slurp, slurp, yummy Yummy in my tummy I love spinach I love spinach I love spinach I love spinach It makes me strong To live life long Cook them all and when you're done Don't forget to pass me some Slurp, slurp, yummy Yummy in my tummy I love eating peas I love eating peas With my food It tastes real good Pull them in some water Add some salt and pepper Slurp, slurp, yummy Yummy in my tummy I love avocados I love avocados Gives me energy And makes me happy Mash it with tomatoes Add them to your salad bowl Slurp, slurp, yummy Yummy in my tummy I love vegetables I love vegetables They're so yummy And so healthy Cut, 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 shredder, grate Put them in my dinner plate Slurp, slurp, yummy Yummy in my tummy Yummy in my tummy Moment to lose Mafia Oh, 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 oh. Ah, 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 ah Ah! Ah! Oh! Ah! Ah Quanto luz Eu não me sinto bem Eu acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos para o médico Está tudo bem Apenas abra a boca Chegue a temperatura E ponha a língua pra fora Você vai ficar bem Logo estará melhor Tome seus remédios Descanse e se alimente bem Eu não me sinto bem Eu acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos para o médico Está tudo bem Pastilhas vão ajudar Durma um pouquinho E os espirros vão parar Tome uma sopinha Logo estará melhor Tome seus remédios Descanse e se alimente bem Eu estou me sentindo ótimo agora Eu estou me sentindo ótimo agora